Não é não. Carnaval tá aí, muita festa, muita gente, muito glitter, muito calor, ferveção. Mas, se você for paquerar aquela pessoa que você está afim e ela não te der bola, pare, ouça os sinais ou até a palavra e respeite a opinião de quem está te falando. Vire para o outro lado, continue dançando e encontre uma boca que vai sorrir para sua boca. Assédio nunca é legal, assédio não é gostoso, não combina com o Carnaval e, principalmente, mais uma vez, não continua sendo não. Respeite as minas, respeite os mano, respeite as monas, respeite a todo mundo, porque, no final das contas, depois do respeito, o Carnaval é festa. Mas com respeito, hein? Legenda por Sônia Ruberti